Aqui domina a bola para o campo do defesa, Ravino Pérez, trabalha pela sua intermediária, ultrapassou o marcatório do gramado, Ravino Pérez, ligou o nitro, colocou o jogado no comando do ataque para o Marcos Leonardo, abriu no bico do grande, era pela ponta do Itamarinho, trabalhou, vem por dentro, bate para o gol, em cima da marcação da zaga, vai cortando o zagueirão Pitom, manda a bola para fora, vai pirarinho do fundo, o Marinho engatilhou o mini-missil, disparou, tocou no zagueiro Pitom e saiu, hein Juliana? É, dessa vez o Rei da América chamou a responsabilidade, entrando na área ali pelo lado direito, procura o Marcos Leonardo, na batida a bola é desviada, escanteio pelo lado direito e o camisa 11 vai para a batida. Lá vem o Santos, na ponta direita Marinho vai tomando posição, chegando a 24 minutos, é segundo tempo do jogo pela ponta direita, emoção é comigo, a sensação é contigo, você ligado no som da Band News FM, na terceira fase da Libertadores da América. Lá vem o equipe do Santos Marinho, toma posição, o Maraca vai fechando para o Bocanigou, o Luan Pérez também, bola levantada para o Bocanigou, tenta o cabeceio, tentou, chega para a bola piranha e subiu, era da guarda, corta com o Bragueri, rebote e volta para Pará, Pará chega, dá um tapinha, rebora pela ponta direita, colocou para Marinho, voltou para Pará, lateral na grandeira pela ponta direita, cruzou em cima da marcação da zaga, vem rasgando o setor de defesa da equipe do São Lourenço, manda a bola, Oscar Romero para fora, vai de novo pela linha de fundo, mais uma chegada da equipe do Peixe na combinação desse campeão, Juliana. Mais uma chegada, né, o Pará fura essa bola em cima ali de um dos irmãos, né, o Romero, e por isso mais uma batida pelo lado direito, dois jogadores na bola dessa vez. Lá vem o Peixe Marinho, tomando posição, lá pela ponta direita, levanta a manhã, tem a bola, vem para o Bocanigou, de santo, aparece na chegada da pequena área, manda de novo, vai para fora, a pedalinga de fundo do terceiro, descanteio consecutivo do Peixe, lá pela ponta direita, lá vem Marinho, chega, dá um tapinha, rebora com o Pará, Pará, vem trabalhando a jogada, gira a bola por dentro, dá um tapinha, rebora para Pará, colocou contra a marcação do primeiro, rola a bola para Pirani, Pirani desce, colocou a jogada pela meia direita, desvenceu, não será a marcação do primeiro, colocou para Vinícius Baleiro, Baleiro por dentro, gira o jogo contra a marcação, para a saída do Felipe Jonathan, Felipe Jonathan lançou, colocou na entrada, no Bocanigou, pela ponta esquerda, tenta descer daqui para o Peixe, bola solta no comando do ataque, só no Mildicá, você de lá, lá vem Vinícius Baleiro, rola a bola por dentro, colocou ainda pela ponta esquerda, na entrada do Bocanigou, pela ponta esquerda, tentou fazer a passagem, ele bora, vinha, Pirani vinha para o Bocanigou, vinha chegando o Marcos Leonardo, volta a bola de santo, vai rasgando pela gama da defesa e o Felipe Jonathan foi aterrado na divisória de campo, caindo pela ponta esquerda, falta, no momento em que vamos ter duas alterações na equipe do São Lourenço, e a galera em Artur Covri vem ligada com a gente, temos aí o nosso WhatsApp, temos também o nosso chat no YouTube, WhatsApp por exemplo, é 0 operadora 11. 999-592-100, mais um alô aqui de Itararé, pessoal participando, agora a Cristiane, manda um abraço para o marido dela, o Maurício, e para os filhos Mateus, Andressa, Beatriz e Sofia, abraço dado, registrado aqui, mais um ouvinte de Itararé, depois tem uma mensagem de áudio por aqui, Doni, quando você puder aí, abre espaço para o nosso ouvinte. Pode ser, pode ser agora, temos áudio, vamos lá, a galera participando através do WhatsApp, no áudio da Band News FM. Boa noite, Doni, ouvintes da Band News FM, Marcos Souza falando diretamente de Snop, no Mato Grosso. Lá vem a equipe do São Lourenço, bola lançada pela porta, a direita é cruzamento, e o bala vem para o Bancamigo, o toque é acontecendo, o Oscar Romero bateu, é bola na rede! É do São Lourenço! Romero balança Vai pra dança Há 26 minutos desse segundo tempo O jogo cruzamento, a bola veio pela ponta direita Ele dominou, marca um golaço Na área Romero, Angelo Romero Marca, faz a festa Com a torcida argentina no São Lourenço É o camisão, Angelo Romero Que põe lá dentro No placar da Band News FM, tá escrito Santos 2, São Lourenço 1 João Paulo, essa só deu pra pegar Depois que tava lá dentro, Juliana Amém